Olá pessoal do Hora Campinas, de nossas plataformas digitais no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Nós estamos aqui na vinícola Bramazole, entre Indaiatuba e Itupéva, com a Célia Pnotti Carbonari, que acaba de ser eleita presidente da Câmara Setorial da Viticultura Vinhos e Derivados. A gente quer saber dela um pouquinho o que representa a Câmara, o que faz a Câmara e qual o seu trabalho à frente dela. Tudo bem, Célia? Tudo bem, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde. Qual é o papel da Câmara? A Câmara tem um papel super importante, que é levar as demandas do setor empresarial, do setor produtivo, para a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Então, ela faz uma interface entre o produtor e o poder público. Exato. E o que você acredita que a sua presidência, o seu comando, possa, de alguma forma, evoluir do que estava sendo feito até agora? Olha, a Câmara vem vindo muito bem. Na verdade, o nosso presidente anterior foi afastado por questões pessoais, ele pediu o afastamento. E essa já seria a quinta gestão, ela foi recentemente criada. E ela é uma Câmara que acho que está no seu melhor momento, porque a gente vem atravessando uma fase muito positiva da produção dos vinhos brasileiros e, principalmente, dos vinhos paulistas. Então, assim, tem uma série de demandas muito pertinentes que precisam ser trabalhadas. E, naturalmente, eu comecei hoje, tenho que estar atenta e ouvir as reivindicações do setor. Mas eu também, como produtora de vinho, tenho percebido que a gente está num caminho positivo, crescente e com um bom trânsito com essa atual gestão da Secretaria da Agricultura. As fronteiras do vinho, elas já não são mais as mesmas, nem o vinho nacional, nem o vinho paulista. Que depoimento você pode dar sobre essa questão? Olha, a gente está vivendo um momento maravilhoso que, assim, não apenas do vinho, mas eu imagino que o brasileiro, de um modo geral, tem percebido que existe uma indústria pujante no Brasil de produtos de excelente qualidade, que faz em frente para qualquer produto no mundo, e o vinho tem os seus excelentes representantes. Uma das questões muito importantes, que eu acho que, se eu posso dizer para você que existe uma pauta no meu trabalho, seria o seguinte, não comparar o que não é comparável. Nós temos aqui uma indústria belíssima do vinho de mesa, nós também temos uma indústria interessantíssima dos vinhos finos, e eu acho que a gente tem que aprender a valorizar todas elas, cada uma com os seus próprios produtos, e eu vou trabalhar arduamente para que isso seja uma verdade cada vez mais presente na mesa aí do nosso povo paulista. Então, João, muito obrigado, sério. Eu que agradeço.